Não completo nem um mês que eu fique sem você Já vieram me dizer que te viram contra alguém Juro que não me preocupei, mas vieram me cuidar Só pra me fazer chorar, ver o que eu ia fazer Só pra me fazer chorar, ver o que eu ia fazer Somente eu te liguei, deixei você à vontade Te peço por caridade, venha mais pena de mim Desculpe se fui ruim, perdoa meu coração Não maltrate ele mais não, porque tá doendo em mim Não maltrate ele mais não, porque tá doendo em mim Se você estiver feliz, curtindo seu novo amor Só peço mais um favor, cuidado pra não sofrer Se um dia se arrepender, sentir saudades de mim Basta só dizer assim, quero voltar pra você Basta só dizer assim, quero voltar pra você Agora vou desligar, porque comecei a chorar Não vá se preocupar, não sinta a pena de mim Se um dia você lhe trar, de algo bom que lhe fiz Quer fazer um homem feliz, por favor lhe dê pra mim Quer fazer um homem feliz, caia por cima de mim Se você estiver feliz, curtindo seu novo amor Só peço mais um favor, cuidado pra não sofrer Se um dia se arrepender, sentir saudades de mim Basta só dizer assim, quero voltar pra você Basta só dizer assim, quero voltar pra você Agora vou desligar, porque comecei a chorar Não vá se preocupar, não sinta a pena de mim Se um dia você lhe trar, de algo bom que lhe fiz Quer fazer um homem feliz, por favor lhe dê pra mim Quer fazer um homem feliz, caia por cima de mim Música Maluco que sou, do jeito que eu sou Pensei que eu sou, pensei que eu pudesse esquecer de você Me tolo demais, achei que era capaz Mas quebrei a cara, a cara Tô aqui bebendo, sofrendo e roendo Louco apaixonado, pensando em você Não sei o que faço, eu já não me acho Vou enlouquecer Avião sem asas, sou eu sem você Deixe fora d'água, sou eu sem você No céu sem estrelas, sou eu sem você Menina, confesso, te amo demais Música O fogo sem brasa, sou eu sem você Cabelinho sem os teclados, sou eu sem você Palhaço sem graça, sou eu sem você Menina, confesso, te amo demais Música Maluco que sou, do jeito que eu sou Dizem que eu pudesse esquecer de você Fui tolo demais, achei que era capaz Mas quebrei a cara, a cara Tô aqui bebendo, sofrendo e roendo Louco apaixonado, pensando em você Não sei o que faço, eu já não me acho Vou enlouquecer Avião sem asas, sou eu sem você Deixe fora d'água, sou eu sem você No céu sem estrelas, sou eu sem você Menina, confesso, te amo demais O fogo sem brasa, sou eu sem você Cabelinho sem os teclados, sou eu sem você Palhaço sem graça, sou eu sem você Menina, confesso, te amo demais Música Música Como se fosse o seu passarinho na gaiola Somos livres pra viver qualquer história Eu sou um peixinho na sua rede Teu beijo é bom, mas não mata minha sede Não me falem se amarrar Eu vou me mandar, eu vou me mandar Não me falem compromisso Eu não sou boniço, eu não sou boniço Dou a meia volta e tomo chá de sumiço Eu te quero e você me quer Mas eu não sou seu homem nem você minha mulher Eu te beijo e você também Sexta ou é mais uma completar o meu harém Eu te quero e você me quer Mas eu não sou seu homem nem você minha mulher Eu te quero e você também Sexta ou é mais uma completar o meu harém Música Eu sou seu passarinho na gaiola Somos livres pra viver qualquer história Eu sou um peixinho na sua rede Teu beijo é bom, mas não mata minha sede Não me falem se amarrar Eu vou me mandar, eu vou me mandar Não me falem compromisso Eu não sou boniço, eu não sou boniço Dou a meia volta e tomo chá de sumiço Eu te quero e você me quer Mas eu não sou seu homem nem você minha mulher Eu te beijo e você também Sexta ou é mais uma completar o meu harém Eu te quero e você me quer Mas eu não sou seu homem nem você minha mulher Eu te beijo e você também Sexta ou é mais uma completar o meu harém Música Estou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Eu quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Só pra fazer o Tchê 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 Eu quero fazer almoço com você Olha que eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Eu quero você todinha pra mim 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 Só pra fazer o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero fazer almoço com você 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 Foi um sentimento aqui aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem tá de fora Parece coisa de novela Aí um sentimento afora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia E dentro do meu peito estava o coração que amava E por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora chora Dessa nossa história eu vou lembrar sozinho Você sabia Que dentro me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia Que dentro me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho Foi um sentimento que aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Os olhos de quem tá de fora Parece coisa de novela Aí um sentimento afora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia E dentro do meu peito estava o coração que amava E por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora chora Dessa nossa história eu vou lembrar sozinho Você sabia Que dentro me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia Que dentro me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia que dentro me deixando eu iria Sabia que dentro me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lhe daria sozinho O que sinto de você não é desejo, é paixão Você ganhou meu coração, todo mundo vê O que sinto de você não é apenas ilusão É muito forte essa emoção, quero viver pra você Não vou negar nem esconder meu sentimento Vou lutar com o mundo ouvir e amo você Te amo tanto como nunca amei ninguém Acho que no mundo não tem outro amor igual você Não tenha medo da dor, vem viver esse amor Nunca vou te deixar, voltamente vou te amar Não tenha medo da dor, vem viver esse amor Nunca vou te deixar, voltamente vou te amar Não vou negar nem esconder meus sentimentos Vou gritar pro mundo ouvir e amo você Te quero tanto como nunca amei ninguém Acho que no mundo não tem outro amor igual você Não tenha medo da dor, vem viver esse amor Nunca vou te deixar, voltamente vou te amar Nunca vou te deixar, voltamente vou te amar Nunca vou te deixar, voltamente vou te amar Eu sempre que o tempo já não passa Você diz que não tem graça, que amar assim Tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta, e o balanço que eu sentia por outro alguém Vivo de dentro de dois minutos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo entre nós morreu Uma boleta é sempre voltão E o seu jardim sou eu Eu sempre que o tempo já não passa Mas você diz que não tem graça, que amar assim Tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta, e o balanço que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo entre nós morreu Uma boleta é sempre voltão E o seu jardim sou eu E o seu jardim sou eu E o seu jardim sou eu Corre, 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 cavalinho Corre, 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 cavalinho Se for da Pinórdia, cuidado com o cabelinho Se for da Pinórdia, cuidado com o cabelinho Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina Estacionamento para em qualquer esquina E além disso tudo não precisa gasolina De segunda a sexta no cavalo eu vou na feira De sexta a segunda tiro pra dançar bandeira Mas a menina dança quando eu danço da fieira Ela fica maluca quando eu caio na raneira Raneira, 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 raneira Meu cavalo faz o toque como se fosse bandeira Raneira, 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 raneira Meu cavalo faz o toque como se fosse bandeira Raneira, 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 raneira Meu cavalo faz o toque como se fosse bandeira Raneira, 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 raneira Meu cavalo faz o toque como se fosse bandeira Corre, 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 cavalinho Corre, 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 cavalinho E se for da pinote cuidado com o cabelinho E se for da pinote cuidado com o cabelinho Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina Estacionamento para em qualquer esquina E além disso tudo não precisa gasolina De segunda, sexta, nunca valeu outra feira De sexta, segunda, tiro pra da sabaneira Mas a menina gosta quando eu danço da fieira Porém fica maluca quando eu caio na raneira Vaneira, 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 neira, neira Meu cavalo faz o toque como se fosse vaneira Vaneira, 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 neira, neira Meu cavalo faz o toque como se fosse vaneira Vaneira, 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 neira, neira Meu cavalo faz o toque como se fosse vaneira Vaneira, 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 neira, neira Meu cavalo faz o toque como se fosse vaneira Quando a saudade chegar Vai me telefonar Me chamar pra sair Se quer você vai lembrar Do meu jeito de amar Jeito de ser visível Mas eu não quero assim Não dá certo pra mim Porque vou me sentir Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo Viva pra mim Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo Viva pra mim Não dá mais pra ser Eu preciso te dizer Eu não quero aventurar É melhor eu te esquecer Não precisa nem ligar Porque eu vou me sentir Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo Viva pra mim Um objeto descartável Um objeto descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Viva pra mim Não dá mais pra segurar Eu preciso te dizer Eu não quero aventurar É melhor eu te esquecer Não precisa mais ligar O que eu vou me sentir Um objeto descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Viva pra mim Um objeto descartável Um objeto descartável Se você usa e joga fora E quando quer de novo Viva pra mim Vou me sentir Mas tem uma tinta E quando eu vou me sentir Uma tinta E quando quer de novo Então passa o meu tinta E quando quer de novo A tinta E quando quer de novo Vejo Então cosm diferencia Viva pra mim E esse moreno rebota vira Domingo a noite inteira até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Como uma cacolada até o dia clarear Dança em moreno e rebola a cadeira Domingo a noite inteira até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Como uma cacolada até o dia clarear Bate no pé, batida no surdo Você está com tudo, preciso saber Esse jeitinho agitado de rebolar Me deixa maluquinho, me convida pra dançar Cheguei mais perto, meu bem, um pouquinho Gingando, gingando, me olhando, sorrindo Deixa falar, mas que tem o ouvido Palavra de amor e leva você comigo Dança em moreno e rebola a cadeira Domingo a noite inteira até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Como uma cacolada até o dia clarear Dança em moreno e rebola a cadeira Domingo a noite inteira até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Como uma cacolada até o dia clarear Alô meu amigo Raimundo Marte Essa vai pra você Dança em moreno e rebola a cadeira Dança em moreno e rebola a cadeira Domingo a noite inteira até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Como uma cacolada até o dia clarear Dança em moreno e rebola a cadeira Domingo a noite inteira até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Como uma cacolada até o dia clarear Bate no pé, batida no surdo Você está com tudo, preciso saber Esse jeitinho agitado de rebolar Me deixa maluquinho, me convida pra dançar Chega mais perto, meu bem, um pouquinho Chegando, chegando, me olhando, sorrindo Deixa eu falar, baixinho pelo ouvido Palavra de amor e leva você comigo Dança em moreno e rebola a cadeira Domingo a noite inteira até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Como uma cacolada até o dia clarear Dança em moreno e rebola a cadeira Domingo a noite inteira até o sol raiar Eu tô gostando do seu rebolado Como uma cacolada até o dia clarear Domingo a noite inteira até o dia clarear No meu sertão tem de tudo De bom que se possa imaginar Tem o sol clareando De canto sabiá Tem a bondade nos olhos Um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com a humildade No meu sertão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem forró, vaquejada Rio de leste, oeste Tem a bondade nos olhos Um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com a humildade Mas apaga a mão, parela, deixa meu pinhão No punho de bombolete, não é mole, não Já pensou horrível, isso que ele pode tá Já pagaram na ciência, uma coisa barulhada Mas apaga a mão, parela, deixa meu pinhão No punho de bombolete, não é mole, não Já pensou horrível, isso que ele pode tá Já pagaram na ciência, uma coisa barulhada No punho de bombolete, não é mole, 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 não Tune bom que se possa imaginar, tem o sol clareando, ligando o sabiá Tem a bondade nos olhos do homem trabalhador, que usa chapéu de palha, como dá-se O meu sertão chique, chique, é a bandeira do nordeste Tem corroma queijada, saião de leste ao oeste Tem a bondade nos olhos do homem trabalhador, que usa chapéu de palha, como dá-se Mas apagando a farinha, deixou o Lampião, Lampião de Vigolito não é mole não Já pensou o Lampião que ele pode dar, se apagar o Lampião a coisa vai mudar Mas apagando a farinha, deixou o Lampião, Lampião de Vigolito não é mole não Já pensou o Lampião que ele pode dar, se apagar o Lampião a coisa vai mudar Se inscreva no canal. 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 Estou apaixonado. Dá pra ver no meu sorriso. Dá pra ver no meu jeito de olhar. Dá pra ver que eu não consigo viver sem você. Sem te amar. Eu fico só imaginando você com outro se beijando e eu aqui chorando. Meu coração está magoado. Meu coração está magoado. Eu fico só imaginando viver sem você. Sem te amar. Se inscreva no canal. 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 Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Temos que dar chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei O meu amor de corpo e alma Sei que entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Tu me aceitasse como eu sou Mas eu mudei, você mudou Ficou tão afastada Se eu perdi meu outro amor Foi do passado, acabou O passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando E sei que temos muita coisa pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos Ficando afastados Temos que dar chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Quando a saudade chegar Vai me telefonar Vai me telefonar Me chamar pra sair Se quer você vai ligar Do meu jeito de amar Jeito de seduzir Mas eu não quero assim Não dá certo pra mim Porque eu vou me sentir Um objeto descartável Que você usa e joga fora E quando quer de novo Viva pra mim Um objeto descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Viva pra mim Não dá mais você Eu preciso te dizer Eu não quero aventurar É melhor eu te esquecer Não precisa mais ficar Porque eu vou me sentir Um objeto descartável Um objeto descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Um objeto descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Não dá mais você curar Eu preciso te dizer Eu não quero aventurar Eu não quero aventurar É melhor eu te esquecer Não precisa nem ligar Não precisa nem ligar Porque eu vou me sentir Um objeto descartável Um objeto descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Um objeto descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Um objeto descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Um objeto descartável Um objeto descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será se me quer, me pergunto. Tá sendo difícil viver, assim tão distante de você. Eu vivo sofrendo, te querendo e nem sei o que sou pra você. Será se me ama? Eu amo você. Será se um dia eu vou te beijar? Será se um dia eu vou te beijar? Ah, 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 ah. Tá sendo difícil viver, assim tão distante de você. Eu vivo sofrendo, te querendo e nem sei o que sou pra você. Será se um dia eu vou te beijar? Será se um dia eu vou te beijar? Será se um dia eu vou te beijar? Ah, 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 ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.